Vai ser difícil fazer esse vídeo. Vai ser muito difícil, pessoal. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu venho aproveitar esse canal para poder expor um pouquinho a situação que nós estamos passando aqui na Itália. As notícias não são nada satisfatórias. Eu só quero pedir para cada um de vocês terem um pouquinho de consciência. O que às vezes falta no ser humano é consciência. Parar e refletir e acreditar também nas evidências. Não em tudo que as pessoas estão falando, mas nas evidências. E a evidência, no momento, é que o coronavírus realmente é um vírus mortal. Aqui na Itália já passaram de mil, muito mais, de mil mortes em 20 dias. Mil mortes. Não só de idosos, tá? De pessoas jovens também. 47 anos. Eu vou deixar aqui o depoimento de um ator, tá? Que ele perdeu a irmã com coronavírus. Todo mundo na casa dele está com coronavírus. Ele não é positivo ao coronavírus. E ele teve... A irmã morreu em poucas horas. Ela morreu com 47 anos. Então, esse negócio que é só para as pessoas idosas, né? É que isso foi um vírus para exterminar os idosos porque custa caro para o país. Gente, o brasileiro, ele é muito... É um povo muito otimista. Isso é bom. Mas também, às vezes, isso é ruim, tá? Porque a gente ser otimista é bom, mas a gente tem que ser realista. E hoje, a realidade no mundo é muito difícil, tá? De acreditar, realmente. Parece brincadeira, mas às vezes a gente fala... Gente, é um milagre que eu não peguei esse vírus. Minha família não pegou esse vírus, tá? É um milagre. Mas é um milagre, mas também é consciência pessoal. Porque muito antes do governo falar, não saiam de casa, eu já não saía. Então, é questão de ser um pouquinho prudente também nas coisas, entendeu? Os bairros que começaram a ser contaminados aqui, não fechavam totalmente. O governo, ele fechou a Itália totalmente, porque começou num bairro, perto de Milão, e foi se alastrando, foi se alastrando. Então, eu vi que na China, né? Eu acompanhei todo o percurso que fizeram os chineses. Eu falei, gente, se eles estão isolando, eu vou me isolar. Então, pra quem sabe, os meus parentes já sabem que tem muitos dias que a gente não sai de casa, entendeu? Eu já tinha comprado muitas coisas, já tinha abastecido bastante a casa, bastante água mineral. Porque aqui a gente só bebe água mineral, a gente compra água mineral sempre. Então, eu recomendo vocês também, tá? A comprarem um pouco de água mineral, deixem em casa. Não se sabe, né? Vai lá que falta água, pessoal, nesses dias. Como é que vocês vão fazer, né? Então, comprem água ao menos pra beber. Pra beber e pra poder cozinhar, entendeu? Deixem estocada a água, enchem, não sei o que vocês puderem ali, com água. E, por favor, não saiam de casa. É um apelo que eu faço de coração. Porque se nós aqui na Itália, com todo o recurso que nós temos, e tem morrido muita gente, não é só a questão de ter morrido gente, está morrendo, tá? Cada minuto morrem pessoas. O problema é, como eu vi, depoimentos de médicos dizer que eles têm que escolher quem vai viver ou não por não ter oxigênio, entendeu? Então, é muito triste, gente, entendeu? Ver um médico na televisão dizer que eles têm que decidir quem viver e quem não viver é devido a pouco, não é pouco recurso, são as pessoas que são muitas, entendeu? Ninguém estava esperando essa epidemia, pandemia, epidemia, eu não sei nem mais que nome dá isso, gente, tá? Porque não esperavam se estourar, eu espero que não, mas vai estourar, porque dados de fato, tá? Essa epidemia, aí vocês, primeira coisa, vocês vão se abastecer com bastante comida, tá? Olhem bem a validade, que dure até três meses, quatro meses, até mais. Água, tá? Produtos de limpeza, tá? Principalmente cloro, álcool, isso é muito importante. Álcool gel, luvas, luvas, usem bastante luvas. Quando vocês tiverem que sair, usem máscaras e usem luvas. Não toque nada sem a luva, nem dinheiro. O dinheiro é um dos maiores transmissores do vírus, pessoal, tá? Tanto no tecido quanto no dinheiro, eles ficam entre três, quatro horas. Então, não pegue dinheiro com a mão. Se você pegar, lava logo a mão, usa o álcool gel e não toque nem no nariz, não toque nos olhos, nem toque na boca, tá? Quando vocês estiverem na rua, evitem o máximo que vocês puderem. Se você apresentar, tá? Febre alta, dor na garganta, secura na garganta, faltam dores no corpo, parece que vocês estão respirando dentro da água. Vocês não conseguem mesmo respirar. Faz assim. Esse é um dos sintomas. Liguem para os hospitais. Eu imagino o caos, que não deve ser que todo mundo vai estar ligando para o hospital, mas vocês não saiam de casa, não vão ao hospital, tá? Vocês ligam para o hospital que eles vêm, tá? Liguem para a saúde pública, mas não saiam de casa, tá bom? Porque vocês saindo de casa, vocês podem contaminar outras pessoas. Então, vocês esperem dentro de casa. Liga para a saúde pública, que eles vão vir. Liga para a polícia, para alguma coisa, tá? Mas não saiam de casa. Para não poder entupir os prontos-socorros, tá? Aí vai ser um caos mesmo, entendeu? Todo mundo no hospital, né? Já é um caos, o normal. Tu imagina com o coronavírus. Então, evitem, evitem o máximo, tá? Comprem velas, bastante velas. Comprem fósforos, isqueiro, qualquer coisa. Porque se, por acaso, faltar luz, né? Porque agora mês de março, dias de águas, né? De março, chove muito, falta luz. Se faltar luz, pelo menos você não vai precisar sair para comprar vela, tá? E fósforo, você tenha sempre em casa fósforo ou uma lanterna, qualquer coisa, tá? Para você não precisar sair de casa. Se você toma remédio, se abasteça com os remédios, pelo menos por uns dois meses. Não se esqueçam, pessoal, de comprarem comida para os animais, tá? Para os animais de estimação de vocês. Porque eles também precisam ser alimentados e tudo direitinho. Então, abasteça também. Compra bastante ração. Compra o que eles primeirem. Não deixem que eles fiquem com fome, né, gente? E vocês não terem que sair para comprar aquilo. Então, quando vocês fizerem aquelas compras, vocês compram tudo. Se abasteçam de tudo. Bastante sabonete, antisséptico, tá? E álcool, já falei, né? E tenha sempre. E não deixar ninguém vir na tua casa. É questão, não é questão de ser mal educado. Fala. Nós não podemos receber visitas. É o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém vem na nossa casa. A gente não vai na casa de ninguém. Então, todo mundo respeita. Todo mundo entende isso. Não pensa porque é tua filha, ou é teu filho, ou um amigo, ou tua mãe. Que eles podem estar contaminados. É esse que é o problema. Ontem foi o aniversário da minha filha, Caçula. Ela na casa dela e eu aqui. Eu não pude dar um abraço na minha filha. Eu sei que ela não está com vírus. Ela sabe que eu não estou com vírus. Mas é respeito esse. A gente vai ter muito tempo para se abraçar. E muitos anos ainda para eu desejar feliz aniversário a ela pessoalmente. O brasileiro, ele não está acostumado com esse tipo de situação. Não é como aqui na Europa, que estão acostumados. Devido à guerra. Devido a... Nós tivemos muito gripe, né? Gripe suína. Gripe espanhola. Então, quer dizer, é duro. É duro. É duro porque a gente fica sem... Parece que falta alguma coisa. O que falta é o calor humano. O que falta... Uma palavra, amiga, daí do Brasil. Para as pessoas que estão aqui na Itália. A Roma joga de risco também. Porque nós estamos em casa. Eu, graças a Deus, ainda tenho as minhas filhas e meu marido dentro de casa. Mas tem pessoas que moram sozinhas. Tem brasileiros que moram sozinhas e não saem de casa. Então, é muito triste essa pessoa se sentir sozinha, né? E vocês, aí no Brasil, são a nossa força. Dá uma palavra, né? Amiga, um consolo, qualquer coisa. Isso nos dá muita força. Isso eu estou falando, pessoal, para a gente, que a gente não está com vírus. Não estamos contaminados. Mas eu imagino quem está contaminado. Que situação triste. Que tem que se isolar. Que não pode ter contato realmente com ninguém. Então, vamos ser solidários. Vamos, né? Ligar mais para os nossos familiares. Para os nossos amigos que estão no exterior. Fazer, né? Com que eles saibam que, olha, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa, eu estou orando por você. Estou pensando em você, tá bom? Então, é isso que eu peço também a vocês, tá, gente? Hoje, eu estou muito preocupada. Porque ontem, eu soube que uma amiga minha, enfermeira, ela está com vírus. Ela falou, Mônica, só do meu plantão, todas nós pegamos esse vírus. Porque a gente não imaginou. Eu já mandei mensagem, várias mensagens para ela. Ela não me respondeu. Eu estou muito preocupada com ela. É triste. Ela é jovem também. Então, gente, não pense que isso é publicidade. É uma coisa... Eu já escutei até gente dizer que a China inventou isso para poder vender mais vitamina C. Gente, por favor, gente. Isso são vírus, tá? Só que a gente tem que estar preparado. E a única prevenção é ficar em casa. Não sair por nada. Nada. Qualquer coisa de médico, anula. Anula, tá? Porque os próprios médicos vão estar ocupados tratando do coronavírus. Que é a prioridade, entendeu? Porque os médicos nós temos que dar uma página. Porque, olha, não é brincadeira não. Imagino quantas pessoas estão lidando para aquele hospital para saber notícias, né? De amigos, familiares, parentes, todos, né? Então, gente, é muito triste. É triste a situação. Vocês não pensem que é uma mera gripe, pessoal. Por favor. Então, vocês fiquem em casa. Curtam em bom livro. Curtam a televisão. Nós hoje, hoje nós estamos privilegiados de ter a internet, entendeu? Então, você pode fazer, você pode bater papo, fazer a videochamada com o mundo inteiro. Antigamente não existia nada disso, né? Até meu marido estava falando que na época da guerra foram quatro anos dentro de casa, se escondendo, que era pior ainda. Não tinha comida. Aqui, bem normal, você pode sair só para ir no supermercado e na farmácia, tá? Se você for pego fora disso, tá? Você pode ser preso por três meses e você paga uma multa de 840 euros. Então, e outra, você tem que ficar no teu bairro. Você não pode ir com outro bairro. Então, você faz compras. Eu, graças a Deus, eu tenho um supermercado que eu vou a pé. São dez passos, praticamente. E a farmácia também, 50 metros, eu estou aqui na farmácia. E qualquer coisa, a gente liga para o meu médico. O meu médico, ele faz videochamada com a gente, o que a gente estiver precisando. Ele olha e só pergunta se a gente tem febre, se a gente não tem febre. E o que a gente precisar, a secretária dele leva a receita na farmácia, aonde a gente vai poder ir e a gente pega o nosso remédio na farmácia. Todas as entradas de farmácia e todas as entradas de supermercados aqui tem a entrada, o álcool gel, tem a máscara e tem a luva para você não poder entrar sem isso dentro do supermercado. E você tem um número. Então, não podem passar de cinco pessoas dentro do supermercado. Então, entra até cinco pessoas, fazem as compras, tá? Respeitando um metro, na qual você vai pagar um metro de distância um do outro. Tem a linha vermelha no chão, onde você não pode ter mais de um metro, quer dizer, menos de um metro, até dois, tá? De distância da outra pessoa. E é assim, é assim. É assim que a gente previne, tá? O com a contaminação, tá bom? Então, peço muito a Deus, né, que livre o Brasil e os Estados Unidos também, porque também lá nos Estados Unidos é pior ainda, porque cada exame que a pessoa faz lá nos Estados Unidos são quatro mil dólares que tem que pagar e o povo não paga, porque não tem, né? Nem todo mundo tem quatro mil dólares. E depois não é só quatro mil dólares. Quatro mil dólares é uma pessoa assim. Se for uma, tipo aqui em casa, que são uns em quatro, como é que vai ser, gente? Dezesseis mil dólares pra fazer um exame. E se você não fizer esse exame? Você não sabe se você vai estar ou se você não vai estar, aí você vai morrer e você vai contaminar os outros. Vê que situação... Gente, é muito crítica. Então, eu peço a todos, não saiam de casa. Compre tudo o que for preciso. Gente, abasteça a casa, tá? Abasteça. Vou ouvir também, pessoal, dizer... Às vezes, de uma situação tão crítica, né, consegue... O brasileiro, né, consegue tirar até um sorriso da gente dizer que... A erva doce, né? Gente, vocês acham que a China e a Itália não tem erva doce? Se tivesse... Se fosse erva doce a solução pro problema, pelo vírus, a gente já tava... Tava todo mundo curado, gente. Não cai nessa. Isso é gente que inventa coisa pra ter que falar. Porque são pessoas que não sabem nem o grau de seriedade que é esse vírus. Eles não têm ideia do grau de seriedade. Então, inventa. Ah, come isso que vai te passar. Toma bastante vitamina C. Gente, vocês têm que entender uma coisa, tá? Quem me acompanha aqui no meu canal sabe. Que a dieta que eu faço, que é a dieta do grupo sanguíneo, o que que é? Você tem que comer as coisas para deixar o teu... Por que você não fica doente? Porque, justamente, você não fica doente se o teu organismo... O teu sistema imunológico tá forte. Justo. Então, mas para o teu sistema imunológico ser forte, né, tá forte, Você tem que seguir regras. Você tem que comer sempre coisas que vão nutrir e que vão dar força pro teu sangue, tá bom? Então, quem quiser me seguir aqui no canal, quando eu falo tudo isso... Aí sim, quando você já tem um bom período que você tá fazendo essa dieta, Que você, o teu organismo está forte, o teu sistema imunológico, os soldadinhos estão fortes pra combater vírus, Pra combater qualquer coisa, o que que acontece? Você não fica doente, como foi no meu caso, tá? Não tem nada a ver com o vírus. Eu estou falando em geral, tá? Eu era uma pessoa que eu estava sempre doente, era uma pessoa que eu tinha sempre febre, eu tinha... Sempre, né, depois que eu comecei essa dieta, gente, acabou, entendeu? Por quê? Porque até um resfriado, às vezes as pessoas ficam resfriadas, minhas amigas vêm resfriadas aqui, Eu estou tranquila porque eu sei que tudo aquilo que eu como, fortalece o meu sistema imunológico, tá? Agora, não é agora que eu vou tomar só vitamina C, é porque o sistema imunológico, ele não vive só de vitamina C não, gente. São muitas outras vitaminas, muitas outras coisas que parecem que não, mas pra cada grupo sanguíneo é específico. É esse que é o problema, tá? Então, é isso que eu falo. Não acreditem que erva doce vai curar, que vitamina C vai curar. Não, gente. Isso, pra você ter um sistema imunológico são, é, forte, tá? Você tem que ter feito essa dieta ou um outro tipo de alimentação sempre, tá? Não é assim de hoje pra amanhã, tá bom? Eu vou deixar aqui alguns vídeos de umas amigas, todas as brasileiras, que elas, como eu, elas estão pensando em vocês aí no Brasil e só querem que vocês sejam um pouquinho mais, vamos dizer assim, responsáveis, tá? Com a saúde de vocês, com a saúde dos familiares, tá? Pessoas idosas, evitem de sair também já da agora. Mandam jovens em fazer compra. Outra coisa que eu gostaria muito de dizer pra vocês, que não existe nada cientificamente comprovado que o calor impede do coronavírus se desenvolver. Não existe nada. Onde que saiu essa ideia? Da onde, gente? Da onde saiu essa ideia? Eu gostaria de saber quem é que inventou isso, tá? Vírus é vírus. Não interessa se é no inverno ou se é no verão. Ele é um vírus respiratório. Ele tá no ar. Ele pode tá no inverno, pode tá no verão. Ele vai pegar, entendeu? Então, gente, não caia nessa aqui, tá verão, eu vou pra praia, eu vou pra isso. Como em Portugal, gente, o governo falou pras escolas estarem fechadas, todo mundo foi pra praia. Quer dizer, todo mundo coladinho na praia. Eu vou deixar aqui a foto. Gente, isso é um absurdo. Se o governo falar, vocês não vão pra universidade, vocês não vão pra trabalhar, vocês não vão pra escola, o motivo tem, não é pra vocês irem pra festas, pra shoppings ou para a praia. Por favor, pessoal, não saiam de casa. Evitem de pegar ônibus, tá? Qualquer problema, liguem pra polícia. Então, espero muito que vocês tenham entendido esse meu depoimento e de uma que tá aqui no centro, tá? No núcleo do vírus. Porque eu tô circundada pelo vírus, gente. Eu tenho medo de sair. Lógico que eu tenho medo de sair. Mas a gente respeita, né? A gente evita por isso, por ter medo, entendeu? Respeitar. Mais que ter medo, respeitar. Respeitar as outras pessoas também, entendeu? Então, eu sei que eu não tenho nada. Por que que eu vou arriscar sair? Você pensa que não tem nada. Bom, então, um beijo grande. Fiquem todos com Deus. E seja tudo que Deus quiser, gente. E que Deus proteja o Brasil. Tchau. Oi, pessoal. Aqui é a Shirley, da Itália. Olha, eu gostaria de dar uma notícia pra vocês muito ruim. Porque aqui a gente estamos passando por uma situação bem crítica. Tem uma pandemia aqui. E tá morrendo muita gente. Eu quero deixar um apelo pra vocês. Não saem de casa. Não saem de casa. O nosso Brasil não tem estrutura bastante pra combater esse vírus. Esse vírus, esse coronavírus. Porque tá demais. Nem aqui que a gente tem uma estrutura boa, né? Na Itália. A estrutura melhor que tem. No país inteiro. É a Itália. É a Europa. Eles não estão conseguindo. Tem muitas pessoas morrendo. Gente, pelo amor de Deus. Fiquem em casa. Não saiam. Não saiam de casa. Um beijo. E só Deus no controle. Só Deus no controle. Bom dia a todos brasileiros. Por favor, não saiam de casa. Obrigada.